Eu quero a sorte de um cartoon Nas manhãs da RTP1 És o meu dog saw E o meu oracle berifin E vens de mascaria e espadachim Lá em cima há planetas sem fim Tu és o meu super-herói Sem tirar o chapéu de cowboy Como o teu galeão e uma garrafa de rum Eu era tua e de mais nenhum Um por todos e em todos por um Dos desenhos animais Eu já conheço o fim O bem abre caminho A golpe de espadachim E o príncipe encantado Volta sempre para mim Eu era a genituta A Julieta do meu dardanha Se o teu cavalo falasse Tinha tanto para contar Há fantasmas abaixo dos meus dançóis Dos tesouros que escondemos dos espanhóis Dos desenhos animais Que ele já conhece o fim O bem abre caminho O bem abre caminho A golpe de espadachim E o príncipe encantado Volta sempre para mim Quando chegar o final Quando chegar o final Já podemos mudar de canal Nos desenhos animados É raro chover E nunca, quase nunca Cala mal By the power of grace Crow Aplausos